A gente fala agora de esporte porque neste final de semana as quadras de areia estiveram movimentadas, recebendo atletas de outras cidades para a primeira Copa de Futebol. A reportagem é do Isael Espíndola. É uma mistura de duas modalidades, futebol e vôleibol. Acrescenta areia e uma rede, pronto, cenário perfeito para o futebol. Modalidade que tem atraído cada vez mais adeptos. Justo porque é um esporte que movimenta todos os músculos do corpo e de baixo impacto. E por demandar um aumento significativo de energia, essa prática provoca alterações no funcionamento do organismo. Ou seja, acelera o metabolismo. O Endel foi jogador profissional de futebol, com passagens por times em Portugal e Japão. E assim que se aposentou, viu na modalidade a oportunidade de se manter competitivo. A competitividade sempre manteve na veia de quem joga, qualquer esporte, né? Então o futebol hoje está vindo para agregar em todas as cidades, que pode ver que é um esporte muito competitivo, igual o beat tênis, também está crescendo em todas as cidades, muita gente fazendo quadra de areia, está ficando um esporte muito bom. Também é muito bom para a saúde, porque é uma coisa que você praticou o corpo inteiro, cabeça, pé, barriga, peito e assim vai. Para quem nunca fez e quer fazer, não pode vir que vai gostar demais, é muito bom. Assim como aconteceu com o beat tênis, o futebol também explodiu por todo o Brasil. É um esporte democrático que pode ser praticado por todos os sexos e idade. E na primeira Copa de Futebol não foi diferente. O torneio reuniu atletas de diversas idades e de várias cidades. Começou com os iniciantes. A partida é dividida em três sets e o objetivo é não deixar a bola cair no chão, melhor dizendo, na areia. O sábado pela manhã foi exclusivo delas. As meninas mostraram que tem habilidade com a bola. A Lara é mais uma atleta profissional que deixou as quadras do futebol de salão para competir nas quadras de areia. De São José do Rio Preto, a atleta comenta que é um esporte para todos. Esporte muito legal. Se você começa, é difícil de sair. Porque assim, além da competição, tem um outro nicho. Você pode jogar pelo funcional, você pode jogar pela força física na areia, pela atividade, pelo grupo, pela resenha. E isso é uma coisa muito legal entre as mulheres, né? Um grupo de mulheres não quer guerra com ninguém jogando um esporte que gosta. Sem falar no condicionamento físico que fica lá em cima. Com certeza. Uma força, né? O treino de cardio, assim, para quem tem aquela dificuldade na academia, dá para ir uma vez na academia, uma vez no futebol, com certeza vai gostar bastante. O futebol caiu na graça de quem gosta de se exercitar, mas não gosta de ficar trancado dentro de uma academia. Praticado ao ar livre, o futebol melhora o condicionamento físico e contribui para o desempenho adequado às funções posturais e execução de movimentos. Até para quem fica na torcida, o esporte agrada. Dona Luciene, sempre que pode, vai até os torneios prestigiar a neta, que é uma adepta do futebol. Nossa, eu até estava comentando com a amiga nossa aqui, que está bem assim, as meninas estão bem gostando do futebol. E minha neta gosta muito. Quando dá, a gente vem sim acompanhar, apoiar. Para o idealizador da primeira Copa de Futebol, o resultado foi satisfatório. Foram três dias de competições, atletas de diversas idades e também em cidades. A gente está muito satisfeito. Ontem foi o primeiro dia, a gente teve em torno de umas 300 pessoas, mais ou menos, 200 a 300 pessoas assistindo ontem a primeira categoria. E foi um espetáculo. Os meninos deram um show, de verdade. A categoria aprendiz, para ser mais específico, deram um show de jogos aqui.